És bendito, soberano, Deus eterno, grande eu sou. És o amado da minha alma, és Jesus, o Salvador. Nome sobre todo nome, Santo Cristo Redentor. Toda língua a Ti confesse, Jesus Cristo é o Senhor. Santo, Santo, Deus tremendo, exaltado Rei dos Reis. Inigualável e sublime, para sempre reinará. És bendito, soberano, Deus eterno, grande eu sou. És o amado da minha alma, és Jesus, o Salvador. Nome sobre todo nome, Santo Cristo Redentor. Toda língua a Ti confesse, Jesus Cristo é o Senhor. Santo, Santo, Deus tremendo, exaltado Rei dos Reis. Inigualável e sublime, para sempre reinará. Santo, 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 Deus tremendo, exaltado Rei dos Reis. Inigualável e sublime, para sempre reinará. Santo, 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 Deus tremendo, exaltado Rei dos Reis. És bendito, soberano, Deus eterno, Deus eterno, grande eu sou. És o amado da minha alma, és Jesus, meu Salvador. Santo Cristo Redentor, Jesus Cristo é o Senhor. Amém.